A seguir, Linha de Fundo. Livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, está começando mais um programa Linha de Fundo e mais uma vez o Roberto não está aqui, mas o nosso time oficial praticamente está aqui. O Rafa, o Romeu e o Aurélio que é o nosso convidado, ele já está se tornando quase um membro oficial também, né Aurélio? É isso aí, muito obrigado pelo convite primeiramente. Foi muito bom estar aqui com você. O momento é o meu amigo Romeu São Paulino. É nóis, é nóis, é nóis na finta. Sou São Paulino também, viu Aurélio? Sou São Paulino, jogamos no mesmo time aqui. Só tem um invasor aqui do lado, aqui, corinthiano. Nós vamos eliminar os corinthianos a próxima vez. Pelo amor de Deus. Está aqui três rodadas, Corinthians e São Paulo, eu aposto com quem quiser aqui, dou dois gols de lambuja. Está apostado. Vamos ver então, vamos ver o que vai acontecer. É ou não é? É isso, vamos ver, né? O problema agora é apostar no São Paulo, não? É, o São Paulo ontem se reganhou e foi uma vitória muito boa. Uma vitória para dar uma respirada. E o São Paulo precisar dessa vitória. Salvou o Ricardo Gomes na degola, né? Porque se perde ontem... Mas ontem ele mexeu bem no time ali na frente. Tirou o Chaves, amigo do Kiko lá, né? Tirou o cone, né? Porque o cara ficou um cone parado. Colocou o rapazinho novo lá, a movimentação. Mudou o time. O segundo tempo foi totalmente diferente. As últimas três partidas que o São Paulo fez, o segundo tempo que valeu as três partidas. Jogou muito bem, a movimentação. Está faltando vontade, né? Um pouco de vontade também. Acho que não é só problema do técnico, né? Acho que o time também tem que ter algo mais. O jogador tem que se doar, né? Está chegando, batendo lá no Z4 quase. Ainda bem que dá para respirar. É, com essa vitória agora o São Paulo tem apenas 4% de chance de cair para a segunda divisão. Ah, um cai mais. 7 jogos. É que tem um time bem pior aqui. É, o próximo jogo do São Paulo é Caponte Preto e com a América. Tem que ganhar desse jogo. 6 pontos. 6 pontos. Quanto o Corinthians vai tomar porrada. 6 pontos. Com 39, 45. Um cai mais. Quanto o Corinthians é porrada, isso aí é certeza. Quanto o Corinthians é porrada. Mas tem que de qualquer jeito. Eu acho que não pode vacilar também. Ah, também não, né? Não estava vindo de uma fase boa, né? Estava bem complicado e... Mesmo tendo 7 jogos, as outras equipes também não estão mortas, não, né? Sim. Você vê o... Eu acredito que além da América e... Santa Cruz. E Santa Cruz que já é definitivo, que já caiu, eu acho que corre um sério risco o Figueirense e o Vitória. E daí que eu acho que... O Inter também saiu da... O Inter deu uma respirada, que venceu, né? Então, eu acho que esses times aí que são a maior probabilidade de cair, né? O São Paulo, a Vitória de ontem, tirou do foco mesmo. Se não ia embolar, porque ele ia ficar o primeiro na linha de corte, né? Sim. Porque ele estava na boca do Lobo. Mas graças a Deus, agora não. O Chapeuzinho Vermelho estava na boca do Lobo. Ele estava aí. Estava mesmo. Estava para ser garfado. É. Boca do Lobo. Pois é. Como eu disse, né? Essa vitória para o São Paulo foi importante mesmo. Agora, vamos ver o que acontece contra a Ponte Verde. Vamos lá no primeiro turno em Campinas. Agora em São Paulo, quem sabe aí três pontinhos. E a Ponte ganhou agora o último jogo. Foi contra... Foi contra o Vitória. Foi contra o Santa Cruz. Santa Cruz? Ah, não. Foi em Santa Cruz. Santa Cruz, obrigado pela correção. Santa Cruz 3x0. 3x0, né? E, aliás, na zona de rebateamento tem três campeões estaduais. O Vitória foi campeão baiano. O Santa Cruz foi campeão perambucano. E também da Copa do Nordeste. E o campeão... Mineiro. Mineiro, que é o América. América é mineiro. América é mineiro. São três campeões estaduais. Eles acham que o estadual, por isso que o estadual engana um pouco. Ah, com certeza. E falando de estadual enganado, vamos falar um pouco do Santos, né? É. O Santos, que veio caindo a sua... A gente comentou isso no programa passado. Está caindo a sua performance e empatou com o Grêmio jogando em casa. Apesar do empate, o Santos continua em quarto lugar. Mas o desempenho do time vem caindo. E o Grêmio com o time B, né? Foi para ver que o Renato Gaúcho poupou para a Copa do Brasil, né? Então, o time B empatou. O Santos empatou. Foi péssimo resultado para o Santos. Tem o Palmeiras que vem para a Copa do Brasil com o time B. Então, cada um com a sua prioridade aí agora. Até porque o Palmeiras, acho que foi há mais de 20 anos que não ganhou um brasileiro. E isso aqui também não vai ganhar, porque vamos torcer para o Flamengo, para o Atlético. Depois que o São Paulo estiver classificado, o Atlético pode ganhar até do São Paulo, que não vai fazer mal, não? É isso aí. Tem problema. Mas, enfim, o Santos perdeu a oportunidade de entrar na zona da Libertadores, meu. O quarto, o quinto e o sexto disputam aquela pré-Libertadores. Mas agora tem o G6, né? É, o G6 mudou. Mas aí agora, do quarto ao sexto, vai disputar duas eliminatórias. Ah, tá, entendi. Tem a pré da pré e a pré. Ah, não é uma bagunça. Igual a Liga dos Campeões, né? Tem a pré da pré. E a semana tem jogos da Liga dos Campeões interessantes. Como, por exemplo, Barcelona e Manchester City. É, jogou. Interessante. Vamos dar o jogo. Ah, e eu vou falar, sabe quem está sendo a sensação? O Letzer. O Letzer é o campeão da Inglês, né? O Letzer ganhou dois jogos. Ganhou do Porto e do Copenhague. E hoje pega o Bruges da Bélgica. E ganha também. É, deve ser a sensação. É, manteve o time todo, né? Não vendeu ninguém, então... É. Da Liga, né? É. Da Liga dos Campeões. Né? Dos dois. É, isso aí. Os Campeões da Europa. Grandes jogos. E o 15, Aurélio? Você acompanha o 15 também ou só os grandes? Eu acompanhei o 15 ontem, domingo, que é o do Aguatão, de 1 a 0, né? Agora vai pegar o Votor Londense lá. É um time... É um time aqui do estado... Da cidade aqui do estado de São Paulo agora. Na parte de final. Ele tem vantagem de dois empates. Será que chega na final? Resultados iguais. É, vamos ver. Se chegar na final, garante uma vaga lá na Copa do Brasil, na quarta divisão também. É importante. É, tomara que consiga o 15, né? Vamos ver. Toma esse tempo o 15. Rafa, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians ganha de 2 a 0 do América. Chegando e ganha a morte. Eu conheço o Corinthians, ó. As duas últimas rodadas, ganhou do Santa Cruz e do América. É obrigação ganhar, né? Ganhar desses dois times aí, ó. Tem que mais afundar mesmo esses dois aí pra Série B, porque vieram a passeio na Série A. Subiram ano passado e esse ano já vão voltar. É, pensa, porque o Aurélio falou que foi, principalmente o América, né? Que foi campeão. É, e o América foi campeão em cima de Galo e Cruzeiro. É, exatamente. Que são os bichos papão lá de Minas Gerais. Só que a pegada é outra, né? Se eu só investir, principalmente em elenco, que os jogadores vão falar que são péssimos, né? O Aurélio é bem enciclopédia, porque eu nem lembrava que Santa Cruz, o América, tenha sido campeão estadual. Só que você tem que ter elenco, né? Tem que contratar e saber contratar, né? Agora contrata qualquer pé de rato aí, vai lugar nenhum mesmo. O importante pro Corinthians foi que agora ele chega na sétima posição, com 48 pontos, e chega perto do G6, né? É, e a vitória ontem do São Paulo acabou meio que ajudando o Corinthians, porque o Fluminense não conseguiu ultrapassar o Corinthians na tabela ainda. É, então, é isso aí. O Fluminense é bom, mas no curso de Direito, né? Que tem os advogados bons. É um longo jogo aí, né? Você vai falar da anulação do jogo? De virada de mesa. Quantas viradas de mesa o Fluminense teve? Duas viradas de mesa. E duas só em um ano, né? É isso. Porque depois ele pulou da Série C pra Série A. Ah, é isso aí. Em 2013 a portuguesa caiu, o Fluminense não caiu. É, olha assim. Anulou o jogo do Fluminense, é isso? Não pode convidar o Fluminense pra casamento, porque vira mesmo. Flamengo e Fluminense, né? O gol é regular mesmo, só a bandeirinha deu o impedimento, só que o juiz deu o gol. Na percepção do juiz, o errei que não tava impedido. Só que aí saiu uma bagunça, comecei a invadir o campo. E quando você vê na TV, não foi um negocinho, né? Não, foi o inspetor, porque todos os jogos tem inspetor de campo, né? Quando o cara traz papelzinho lá pra fazer a substituição, né? Então, é um papel da CBF, né? Que tem que assinar o técnico assim, todo mundo documenta, pra poder fazer as trocas, né? Pra depois não dizer que o cara entrou, tava com três cartões amarelos, pra poder recorrer a alguma coisa. Então, esse inspetor, ele entrou no campo e falou assim, viu? Vai dar o gol, vai anular. Na televisão já mostrou que tava impedido. Ah, certo. Não podia, de fato, saber se ter, né? Porque traz de fora, né? Tem que ser entre eles. Só que um trio de juízes que são da CBF, são ligadas à FIFA, pegar e fazer uma besteira dessa, deixar todo mundo invadir, virar aquela bagunça, não pode. Tem que ter contundente. Se dá o gol, não dá. Mas a FIFA parece que já aprovou o recurso eletrônico, né? Não sei se já tá valendo. Então, isso que eu ia perguntar. Vocês acham que isso, como no tênis, no vôlei, em outros esportes, tem, usam desse recurso? Vocês acham que seria justo no futebol também, o juiz, o árbitro, poder usar esses recursos? Na minha opinião, isso daí, queira ou não, quem que seja... Quem amante do futebol não vai querer, porque o legal, meu, é o seu time que, igual eu falo, triagem, mas... Legal, as polêmicas. É, polêmica, ganha ou roubado. O pessoal gosta mais de triaçarra, de quem perde. Só que é o futuro, não tem jeito, né, meu? E acaba sendo justo também. Não tem, é justo. Só que, pro futebol, assim, os amantes do futebol, não vai gostar, né? Ele é guarda, né? É, ele gosta. Porque essa molecada aí, que só assiste Champions League, espanhol, italiano... É, vai na onda da televisão mesmo, e boa. É. E você acha legal esse recurso aí? Eu gostaria que tivesse, né? Porque seria bacana, ajudaria os árbitros, diminuiria os erros. Não acabar com os erros de arbitragem, mas só diminuiria os erros. É, porque acho que vai ter impedimento e lance de gol. Sim. E se foi pênalti ou não. É, na Copa teve até que usaram, não teve? Não, teve no gol, né? Não, teve no gol com a bola passada. Mas aí eu fico pensando, uma quarta divisão do Campeonato Paulista, como que você vai usar essa tecnologia toda? É verdade. Como que você vai conseguir... Esse campo de Varsa que tem aí, pô. É uma mente do futebol desenvolvido para um sub. Então, vai me liga, né? Não desmerecendo. Mas, Matonense e Batataz na quarta divisão, você acha que vai ter recurso? Aí outra coisa, então, tecnológico... Parfenar de mil câmeras, ó. Talvez fique mais barato você ter um treinamento, não sei mais, dos árbitros, alguma coisa... Tem que profissionalizar. Eu... A arbitragem. Eu acho que... Quanto a arbitragem, for amador, ele for a segunda renda do árbitro. Dois empregos, cara, tem, né? Então, isso aí a bagunça vai continuar. E falando nesse tom de arbitragem, que pode dar um programa inteiro nessa discussão, eu acho que, vendo essa tecnologia, aí vai acabar mais na moral dos árbitros. Sabe por quê? Se hoje eles não estão reconhecidos, que a palavra deles, até ontem, era unânime, agora tá mudando tudo, né? O recurso do Fluminense, o que vai acontecer? O cara dá gol, aí vai na tela, ela mostra. Ah, não foi gol. O cara vai ficar taxado. Sim. Aí outro lance. O que vai acontecer? O cara vai começar a encontrar o cara na geladeira. Tá errando muito. Porque tem alguns erros que passam. Agora, tu imagina se o cara, tudo da hora, ficar errando... Tudo da hora, ficar usando... Vai desvalorizar. Qualquer um vai acontecer árbitro. Mas aí pode ser aquele lance. Porque vai errar, vai voltar. Um pedido de desafio por tempo. É verdade. Não toda hora, não é todo lance que vai acontecer. Igual acontece com o vôlei. Não vai ser toda hora. Então, mas vamos ver como vai ser, né? Porque eles apresentam uma coisa, só que na prática é outra. E outra coisa, até aplicar também em todas as... Então, é. Eu acho que isso aí vai ter que ser mais em série A, né? Agora, vamos falar de erro de arbitragem. Palmeiras. Sim. Nossa, o que é isso? O que é isso? O Orlando aí, que manja de futebol, conhece bem aí. O que você achou daquele pênalti não marcado para o Figueirense? É. Lastimar. Mais uma vez, errou. Aliás, erro de arbitragem que vem sendo sempre, viu? Não é só erro de arbitragem, mas jogador de futebol também não é muito santinho, não. Tem jogador de futebol que se joga, tem jogador de futebol que engana a juiz, né? Em vez do jogador de futebol jogar a bola, porque ele está lá para jogar a bola, fica querendo apitar jogo, tem jogador de futebol que apita jogo também, né? Isso acaba irritando o árbitro também, né? Isso acaba irritando o árbitro, né? O cara não dá falta, né? Mas agora no lance do Pedro, pelo amor de Deus, do Gabriel Jesus, mas nunca foi pênalti. Ele está atrás do cara, o cara não é que sobe, isso é impossível, você dá impulso sem levantar o braço, aí não existe no futebol. Mas você acha que pelo Gabriel Jesus está ganhando uma certa fama, já está conquistando um certo espaço, ele acaba sendo, ele influencia mais fácil o árbitro? É, mas a torcida está pegando no pé dele por causa... É, ele está forçando muito. Porque ele já foi transferido, está vendendo, ele não está rendendo o que ele estava rendendo antes. Ele está brigando mais, né? Então quer dizer o quê? Ele não vai pôr o pé na bola para dividir, ele não vai arriscar torcer o joelho para... Para depois ficar encostado. Só que ele se lança aí, ele bateu, por força para ver mesmo, ele que se chocou no zagueiro. Agora como que o cara, o cara está inteiro na bola, levantou com o braço, ele vem por trás, o Gabriel Jesus deslocou o zagueiro, agora ele subiu com a mão, ele bateu o rosto, agora o juiz foi na dele. Foi o mesmo lance do Corinthians, quando o Ronaldo Fenômeno jogava, acho que foi contra o Inter. Foi pênalti. Aí foi, né? Aí foi pênalti. Aí foi pênalti. Aí foi pênalti, tá vendo? Foi curteiro. Esse jogo aí era para ser 1x1, então. Figueirense foi... Só que aí, né? Já deu pepino lá também, né? Que o Flamengo perdeu para o Inter. É, o Flamengo perdeu para o Inter de 2x1, e o Flamengo continua na segunda posição, mas o Inter conseguiu subir, mas mesmo assim, o Inter estava na zona de rebaixamento. Tava. Mordeu três pontinhas, né? Foi para 36. Sim. Está com 33, 36. Só que o Palmeiras abriu quatro pontos. É, abriu quatro pontos e agora está com 77% de chances de se consagrar campeão do campeonato brasileiro. É, o João Palmeiras teve competência para chegar até nesse título aí. Muita competência durante esse campeonato aí, e está sendo merecedor do título, sinceramente falando, porque está indo bem. Iniciou bastante, né, Aurélio? Contratou muito jogador, trouxe de penca. Era de caminhão que levava lá todo jogador. 80% do time do homem já ia porcada lá. Vai, né, né? Ela ia do frigo, ia direto para o barraco. Ela encostava lá. Encostava e... No meio de 300, você tira 11, né? É, exatamente. Só para tirar. Quem sabe o São Paulo, ano que vem, consiga contratar uns 600 jogadores aí e conta um time. Moldura, conta um time. Você vem jogando futebol, só tem pé de rato. Nossa, mas hoje em dia... Nossa, pelo amor de Deus. Atacante, você não vê mais. Ah, não vê. Não vê. Molecada nem quer saber mais de jogar bola. E acabou. Por que está acabando o futebol? É, e o Michel Vasco parece que não vai ficar mais no São Paulo. Ah, não vai. Você é certeza. Cruzeiro. É, tem tudo para ir para o Cruzeiro? É. Cruzeiro, Grêmio. Time que eu falto atrás dele, né? É isso aí. Quando ele quer, o cara joga bem. Só que já pegou, né? Pegou birra com a torcida, né? Apanhou a torcida na invasão, não foi? Foi. Mostra a panoreia, uns a corda... Foi um dos que apanharam, né? Acharam que era o Robinho, deram uns pedala Robinho. É lá, viu? E o São Paulo está para trazer o Nilmar, hein? É, eu ouvi falar ontem na internet. Eu estava na internet, me lembro das colunas lá, pessoal. E aí eu vi lá que o Nilmar pode ir para o São Paulo ano que vem. Nilmar, que é do Internacional, jogou no Corinthians. E hoje está no Emirados Árabes. Fala mais sobre essa coluna que você tem, que você informa, pessoal, hein? A coluna que eu falo, eu falo tudo sobre futebol e Fórmula 1. Escrevo tudo de futebol e Fórmula 1 para as pessoas, né? Lá eu escrevo até sobre... Vou começar a escrever sobre as eliminatórias da Copa. Por falar nisso, né? O Brasil cumpriu com o dever, hein? Sim. Cumpriu com o dever. Ganhou da Bolívia, da Venezuela. E o próximo jogo lá vai ser contra a Argentina. E a Argentina vai impressionar, hein? Porque hoje está em quinto lugar. Está na zona de repescagem. E quem leva, será, hein? Bom, eu acho que... O jogo é aqui. Eu acho que o Brasil leva, hein? Acho que o Brasil ganha. O jogo vai ser em Minas Gerais, no mesmo local do... O 7x1. O 7x1. Mas se o Brasil ganha esse jogo, eu acho que já está recuperando a torcida. A autoestima aí com a torcida. Agora, se ganha um jogo desse contra a Argentina, eu acho que... Porque veio um técnico que o povo estava pedindo. Foi um apelo popular pelo Tite. Não esses... Dunga. Treinador fabricado, né? É, treinador que não tem nada a ver. O CBF fabricava o cara. E aí, vem treinar aqui. Pegou realmente quem era o Mercedor do Cargo, Cargo, que é o melhor técnico no momento. Então, pegou o Tite. O povo agora está... Foi quatro vitórias. Jogou bem. Jogou bem, né? A prova de fogo vai ser contra a Argentina, porque até agora não pegou... Só pegou baba de quiabo. É. Mas só que a Colômbia não é ser baba de quiabo, porque a Colômbia... Aliás, nós vamos jogar na Colômbia, hein? Nós vamos jogar na Colômbia, no Uruguai. As dificuldades vão vir. Mas tem uns pega ainda. É, não vai ser fácil. Vão vir as dificuldades aí para a seleção brasileira. Até agora está tudo legal, tudo bonito, mas as dificuldades virão. Porque nós vamos ficar com dificuldade. Vocês acham que, caso o Brasil venha a perder esse jogo contra a Argentina, tem uma chance da torcida já começar? Não, acho que é derrota. Na minha opinião, acho que historicamente, o Brasil sempre ganhou da Argentina, quando a Argentina estava bem. Quando a Argentina não está muito bom das pernas, rende muito mais. Aí o Brasil dificilmente ganhava essas partidas. Mesmo que o título, a seleção brasileira não ganhe, a torcida tem que entender, né? Quer não, começa no trabalho. E é uma Argentina. Você pega lá, tem Guaim, Pastore, Messi. Agora perde o empate para uma Bolívia. Joga muito. Uma Venezuela, já é para se pôr um pezinho atrás, ele fala, opa, não é Arthur Luz que a gente quer. Porque Brasil e Argentina é o mesmo nível, né? Então, é um clássico. É isso, olha, independente, eu acho que independente, se uma está bem, outra não está tão bem, é clássico. Porque a Argentina perdeu para o Paraguai. A torcida saiu vaiando o Bausa lá, que pelo amor de Deus. Só que o Bausa já falou que vai jogar contra o Brasil com duas linhas de quatro. No São Paulo ele fazia isso. Ele igual adora se defender. O negócio dele era defesa. Aí depois sai para o contra-ataque. O Tite já no programa ontem já falou isso daí. Ele foi no programa ontem e visou. Falou assim, contra a Argentina tem que jogar diferente. Já que são duas linhas de quatro, tem que segurar os volantes. Porque a ideia deles, o que é? Esperar o Brasil atacar? Porque o contra-ataque deles é muito forte. É de Maria, o Messi e o Agüero. É muito rápido, né? É muito... E agora, vamos dizer, era Tite, né? Acho que o que não aconteceu ainda foi o Brasil sair perdendo, né? Um placar contra. Agora, uma linha de fogo ia começar perdendo de uma Argentina. Aí sim, você ia pegar mais moral, né? Só que é claro, né? Ganhar na Argentina em qualquer circunstância, né? Todo mundo quer ganhar. No Paruí, no Paruí, no Paruí, no Paruí, no Paruí. Até na moedinha, na hora de sortear, escolher o lado. Isso é sempre, né? Até na bolinha de gude, nós temos. Aí tem que tentar alguma coisa, né? E vendo por esse lado aqui, eu espero que seja um grande jogo o Brasil e a Argentina. E seria bom se o Brasil começasse atrás pra ver como se comporta, né? Como se comporta jogando, começando atrás do marcador com 1x0, 2x0, o que seja. Pra ver como se comporta, né? Poder de reação, né? É um teste, é um tipo teste. Eu acho que esse time do Brasil, ele tem um pouco de imaturidade ainda, porque falam de começar atrás e pode ser que os jogadores acabam, sei lá, se desesperando e vendo... Mas aí é que vai ter o... A mão do Tite, né? A mão do Tite aí, né? A mão do Tite agora. Aí ele vai pegar a molecada no vestiário e falar, ó, tem que vir a proeleção dele no vestiário, no intervalo. Porque ele é bom, ele tem... Acho que ele fez curso de psicologia, né? Mas ele é bom, né? O cara entende... Ele disse que foi livrinho, ele chega no carro... O Felipe e o Luiz pra substituir, né? Pra entrar o Marcelo, com os dois, né? Disputando... Até aqui no Madrid, Real Madrid. Ele foi com o cara com a maior humildade, assim, ó... Tá um livro pra você, né? Dizendo assim pro cara, né? Tô te dando moral. Tô colocando você no banco, mas tô te dando moral, né? Você merece respeito. Aí o cara foi na televisão, falou assim, nossa, meu, vou falar o que é pra um cara desse. O cara tem respeito. Os técnicos, não. Vai pro banco, porque ele tá nem sabendo. Ele sabe conversar com o jogador, né? Ele tem papo de boleiro, o cara jogou bola. O que que é? Olho no olho, né? O jogador gosta disso. Olho no olho. Fala assim, ó... Se não tá rendendo, você vai pro banco. E não é aquele papinho igual ele fala na mídia. Lá é palavrão, chega junto e fala mesmo. É a língua do boleiro, não adianta o cara passar a mão na cabeça. E eu acho que os jogadores gostam dele. Eu acho que tem uma... Gosta, é. Uma questão até pessoal, assim, né? De ir com a cara do... É o respeito, né? O cara tem respeito, né? Porque todo mundo que ele treinou, o cara fala. Assim, ó... Quem tá melhor vai jogar. Então, o Tito sempre foi dessa forma. Na seleção, ele tem que seguir, né? Os mandamentos dele, né? Porque o jogador sabe. Vou ter que render ainda mais. Tanto é que o Gabriel Jesus, quando tá jogando com ele, tá jogando de centroavante, o Gabriel Jesus, eu acho que um acompanhão, né? Mais por vídeo também, eu também. Na Copa de 70. Tá fazendo o mesmo papel do Tostão. Tá lá na frente, segura a bola, foi um pivôzinho. Isso daí, ninguém tá falando nada disso aí, mas vai chegar ainda. Comparar... Comparar ele. Com a seleção de 70. Porque você vê que tem alguns jogadores similares, né? Da seleção de 70. O pega tá aparecendo, tá bem igual. Então, eu acho que o Tito tem tudo pra fazer um bom trabalho, né? E, graças a Deus, jogador com falta, né? Tem grande jogador, parceiro. E achar o homem trabalhar, será que a CBF chamou o Tito pra, meio que, no desespero de falar, calma aí, o Brasil tá caindo, vamos chamar um cara, vamos dar um alvará pro cara fazer o que ele quiser. Eu acho que não tem outra opção. É, e foi pra dar moral pra CBF também. Igual você falou, rapaz, o povo tava pedindo, vamos colocar quem o povo quer. Porque se der algum problema, o povo que escolheu. Mas se ele colher fruto, a CBF vem junto, que leva moral. Que tava desgastada, né? A CBF, muito desgastada. Tá ainda, né? Eu, se eu fosse presidente da CBF, eu mantinha o Tito por muitos anos. Porque os outros países mantêm os treinadores. É, 20. Porque o Joaquim Lohr, o Joaquim Lohr tá lá há 10 anos na Alemanha, por exemplo. Tá mais de 10 anos lá. Por isso que a Alemanha tá lá, ganhou a Copa do Mundo. Porque o povo trabalha a longo prazo. É, um resultado imediato, né? Eu deveria fazer a mesma coisa. Fazer um trabalho a longo prazo com o Tito, manter o Tito muito tempo. E eu contaria o Tito lá em 2014, quando o Brasil sacassou. Porque perderam o tempo com esse Dunga, sinceramente. Felipão, Dunga. Felipão, Felipão. Eu acredito também que pra 2018 essa seleção não brigue pelo título, mas eu acho que pra 2022 vem forte. Se manter o Tito, se manter o Tito. É, se manter o Tito e daí 2022 vem forte. Vocês acham que 2018 não... A seleção brasileira é sempre favorita. O peso da camisa. Mas eu acho que não vem pra ganhar, não. Eu acho que o que vai pesar pra seleção da Alemanha vai ser a idade, né? É. Esses jogadores provavelmente 80% vão montar. É. Então, agora pra você fechar um ciclo, acho que o próximo ciclo vai ser da seleção alemã. É. Isso daí acho que não vai dar. Eu acho que quem vai vir forte também vai ser a Argentina. Argentina. Tá, toma mordida, né? Os caras querem, né? Sim. E vai ser a última Copa do Messa. Imagina só. Eles passaram por situações que assim, sempre bateu na trave. É, toma mordida. É a última Copa dele. O cara vai dar tudo. Tomou pancada na Copa do Mundo. Duas pontadas na Copa América. Olimpíada. É só vistas. Os caras não ganham nada, mano. Vai ficar ficar marcado. Sai desde quando, a Argentina não ganhou alguma coisa? Desde 93. O Senna era vivo ainda. É, exatamente. Em 1993, quando ganharam a Copa América no Equador, que ganharam o Doméstico, né? Então, faz 23 anos que a Argentina não ganha nada. Não ganha nada, viu? Nada. Isso, olha nada, bem contundente. Para os argentinos. E por falar em não ganha nada, o Brasil na Fórmula 1 também não ganha nada. Nossa. Não ganha nada. Como que está a Fórmula 1? Vamos falar um pouquinho da Fórmula 1, exatamente. se está na reta final do Brasileirão, o Fórmula 1 também está. Faltam quatro corridas. Vamos ter o grande pleno dos Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. As quatro últimas corridas. O Rosberg abriu 33 pontos do Hamilton. Agora ele pode administrar. Porque o Hamilton, se ele ganhar todas e o Rosberg chegar em segundo, o Rosberg ele leva o título com cinco pontos de vantagem. com relação ao Lewis Hamilton. Lewis Hamilton faz 380 e o Rosberg 385 pontos. Há muito tempo que o... Exatamente, Rafa. Há muito tempo que o Brasil não leva a nada. Quinta-feira vai fazer 25 anos que o Ayrton Senna ganhou o tricampeonato mundial de Fórmula 1. E foi de McLaren. A McLaren já não era mais a mesma. O Naid Almanza tinha uma Williams boa. e o Ayrton Senna ganhou aquele título em 91 no braço. Com muito braço. Segunda e quinta marcha. É, no GP do Brasil. Ele ganhou lá com uma marcha só, lá, sexta marcha. E foi uma vitória sensacional aquela lá. É que antes os caras pilotavam mesmo, né? Agora tudo eletrônico. Agora tudo remoto. Os caras... Deixa eu te fazer uma pergunta. O Interlagos eu acho que era talvez um dos Grand Prix mais assistidos por ser o último, né? Perdeu um pouco dessa glamorização o Interlagos porque entrou a Abu Dhabi, né? Ou não? Não, não. Não perdeu muito, né? Até porque não ficam falando que vão tirar, mas é tudo mentira. Vão acabar mantendo. Porque o Interlagos é um bom autódromo lá. Sempre a Fórmula 1 o GP do Brasil sempre era disputar, era a primeira corrida do ano, né? Só que é... Jacarepaguá, né? É, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Pena que eles destruíram o Jacarepaguá. Era um autódromo bonito, viu? Jacarepaguá eles destruíram tudo, né? Tinha a dobradinha de Piquet e Sena, tudo, né? E agora... Agora não tem mais nada, né? Não tem mais nada. E vamos falar agora da aposentadoria do Felipe Massa. Já era a hora do Massa se aposentar mesmo. Não tinha mais como ele continuar. Ele estava correndo em grande nível. Depois que a peça caiu na cabeça que o Rubinho deu uma molada na cabeça. Sempre o Rubinho, né? Um ganho atrapalha o Santos. É, e agora ele está... Ele vai se aposentar agora nesse final de ano. Ele deixa a Fórmula 1 e vamos ver o Nasser. O Nasser, se eu fosse o Nasser, ele ia para as equipes, pelo menos nem que seja a média. Tem que ir atrás das equipes. Tem que ir atrás das equipes. Tem que ir atrás das equipes. As carrocinhas lá não andam nada. Pela carroça não andam nada. Pelo amor de Deus. Eu saio, vou sair daqui, pegar uma equipe média, seja uma Toro Rosso, uma Renault, uma Força Índia. Força Índia, tem uma vaguinha lá. É, é bom. O Nico Ruskenberg foi para a Renault. Tem uma vaguinha lá para ele. Quem sabe ele pega. É que ele tem que vir com o patrocinador também. Na Fórmula 1 depende muito. Ele é o Banco do Brasil. Então, filho. É, tem que aproveitar. Está com a moeda então. Está com a moeda. Foi o Ayrton Senna. Ayrton Senna, o patrocinador dele, era um nacional. Antiga nacional, o Banco Nacional. Antigo. Né? E pois é. Pois é. Você quer falar do... Vamos falar aqui da APAI. A APAI, olha. Eu sou aluno da APAI Piracicaba e eu vou estar distribuindo para vocês isso aqui. Esse negócio aqui para vocês saberem mais sobre a APAI, conhecerem melhor a APAI Piracicaba, né? Porque lá tem a coordenadora que é a Juliana. Juliana é a coordenadora do NAPI e a Creuza Bernina é a diretora do NAPI. Né? E eles... É a diretora da APAI, né? É a do NAPI. Diretora da APAI. A APAI existe há 30 anos aqui em Piracicaba. E é uma escola muito boa. Né? E é por isso que eu estou na Caterpira. Estou na Caterpira porque ela tem contrato com a empresa. a APAI tem contrato com a empresa por isso que estamos lá. Eu e mais uns alunos também. Legal. Muito legal. Tem que divulgar mesmo. Muito bacana. Muito bom. É isso aí. E vamos para o momento de ação? Vamos lá. Vamos lá. Para mim é esse Fluminense aí. Tem nem o que falar. Juliana é ação também do Fortaleza. Fortaleza lá do Ceará. Nada, nada, nada e morre na praia. Fortaleza mais um ano na terceira divisão. Né? E aliás, quem subiu lá foi o ABC, o Juventude, o Guarani. O Guarani de Campinas. O Guarani de Campinas subiu aí. O Esporte. E o Boa Esporte, exatamente. O Boa Esporte que era de Vagínia. Que era chamado de Tuiutaba. E por falar em Juventude foi quem eliminou São Paulo da Copa do Rio. Eu lembro dessa passada. Nem vamos lembrar, né? E essa é a Pula. Pula. Essa é a Pula. Essa é a Pula. Essa eu não lembro, não. É, aliás o Guarani subiu de quatro com o ABC e tá quase fora da final. Foi atropelado lá em Natal, né? É, e o Boa tá perto da final também. Ganhou. Que é o do Juventude lá. E, Boa Esporte. Boa Esporte que era de Tuiutaba lá de Minas Gerais. Agora... Os caras como que mudam de nome, não? É, mudam de nome. De repente. De cidade. ganhou o Podente. Agora tem que estar. Vai começar a juntar. Tudo. Vem dar alguma coisa. Os caldaques, viu? Pão de açúcar. Pão de açúcar daqui a pouco. Ô, Romeu, qual que foi o seu momento de judiação? Ah, o momento de judiação é o jogo do Fluminense com o Flamengo, né? Ficou lá pra acabar com o futebol brasileiro mesmo. Já não tem muita moral aí. Já tá com a imagem manchada. Aí chega lá. E ainda vem o Fluminense aí fazer isso aí. Nossa, e mais judiação aí no Juiz, né? Sim. Cara muito fraco, meu. É, realmente. Na dúvida, meu. Já dá impedimento, já, meu. Ah, na dúvida, eu tô com o gol, filho. O Bandeirinha que tá na linha. A alegria do futebol é o gol, na dúvida. É o gol, né? O Bandeirinha tá na linha, levanta o cara, viu? Que olho que ele tem. Tá na curva. Pelo amor de Deus. É, o meu momento de judiação ainda vai pro glorioso Santa Cruz, que infelizmente acho que não vai dar, né? Ele adora o Santa Cruz. Ele torce pro Santa Cruz. Ele nasceu lá, ele nasceu lá. Você é do Pernambuco? Não, eu tenho muitos amigos de Pernambuco que me fizeram torcer pro Santa e eu sou torcer pro Santa. Ele é cobra coral lá. É cobra coral, é isso aí. O Santa Cruz ganhou a Copa do Nordeste esse ano. Ganhou, o Santa também. É isso. Começou bem o Campeonato Brasileiro, né? Isso. Ele tatuou grafite nas costas. Depois eu mostro tatuado. O Santa Cruz tá muito bom. Concentro, vou dar aqui pra você um negócio da paz, pra você. Obrigado. Pra você. Muito obrigado. E pra você também, pra vocês. Obrigado, né? Pra vocês daí conferirem lá. Pra vocês verem como é que é a paz. Muito legal. Muito obrigado. É uma instituição muito séria, né? É isso aí. Muito séria. Isso que é legal. Bom, e pra encerrar esse programa eu vou falar a tabela do campeonato que continua com o Palmeiras em primeiro lugar com 64 pontos, o Flamengo em segundo com 60 pontos, o Atlético Mineiro com 56 em terceiro lugar, em quarto o Santos com 55, em quinto lugar o Botafogo com 50 pontos, em sexto lugar o Atlético Paranaense com 48, que esse é o G6, e em sétimo lugar está o Corinthians com 48. E eu vou falar um negócio pra você, hein? Se o Corinthians terminar em décimo, esse G6 vira G10. Pode escrever. E o São Paulo já está dando uma arrancada, hein? O São Paulo agora... Vamos fazer os pontos lá. O São Paulo está em décimo. O São Paulo subiu em décimo segundo, hein? O São Paulo subiu em décimo segundo. Uma pré-libertadores. É a CTJD, vamos começar a arrancar o ponto porque a gente está lá em cima. Já é o caminho. Pegar uns pontinhos do Nicosos Berg, pegar umas medalhas ali que sobrou na Olimpíada, gravateada. E para encerrar, vou deixar aqui o meu e-mail para todo mundo receber a coluna. Quem quiser receber a coluna, é assim, aurelio.colunista aurelio.colunista arroba autolook.com.br Para quem quiser receber as colunas lá, receber as notícias lá, quiser fazer amizade com o ministro. Se cadastrar, né? Se cadastrar, isso. A gente está colocando o GCzinho aí com aurelio.colunista arroba autolook.com.br para vocês receberem aí, tá bom? Maravilha. É isso aí, então. Está acabando mais um programa Linha de Fundo. E se você quiser acompanhar esses e outros programas da TV Onimap, você pode acessar as nossas redes sociais, facebook.tvonimap ou o nosso site, www.tvonimap.com.br E também curtir a página do Linha de Fundo no Facebook, facebook.tvonimap.com.br Valeu e até o próximo programa. Linha de Fundo